A veterana jogava no Ronaldão contra o Nacional de Uberaba, para um público de mais de 12 mil pessoas, e conquistava o título de campeã mineira. A vitória foi de 2 a 0, gols de Gustavinho... Tocou na frente para Gustavinho, bateu! Gol da Caldense! E do saudoso Carioca... Capricha aí Zezinho, entrou na grande área, bateu, pegou, sobrou para a Carioca... Gol! No encerramento da partida, a torcida invadiu o gramado e fez muita festa. Houve também desfile no caminhão do Corpo de Bombeiros, e muita alegria por toda a parte da cidade. Gol! 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 Gol!